O Alambu é da Jaque, da CB Presenta Aonde ela passa chama a atenção E quando ela quer aprender, vai lá e tenta Não demorou muito, fez um borrachão Vamos a gente continuando aqui Já que eu não... Tô conseguindo, tô devagarzinho Treinando aqui o grau Com a minha não, lógico que eu não tenho força Devagarzinho, quando eu pegar o macete mesmo Quem sabe eu posso fazer um vídeo empinando a moto, olha Quem dera Então já que eu não empino Já que eu sou de alta velocidade, então bora lá Já que eu não empino, vamos fazer o que eu gosto mais Que é alta velocidade Eu sei que é perigoso, mas... Fazer o que, né? E se bora! Uhul! 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 Nuca en atacoumoumoumoumakoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumou